Salve, salve rapaziada, ClemFF na voz trazendo mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje a gente vai tá falando aí do Boomer Party ou Boomer Party pra quem for amante de inglês aí, beleza? Esse joguinho aqui é um joguinho que ainda tá muito no começo, muito recente, muita coisa não foi lançada ainda como vocês podem ver, nem o White Paper tá lançado ainda, Mercado, Registro, mas se você for em símbolo aqui já tem mais ou menos o toque, dá pra ter uma ideia Por que eu tô trazendo esse vídeo já que ele tá tão embrionário assim? Porque ele é um dos jogos que o Plant vs 1Dead tá apoiando, o nosso queridíssimo PVU Ah Clem, mas o PVU já fez muita besteira, mas o PVU foi um dos jogos que pra mim me deu mais resultado dentro do cenário de NFT Aqui tá o nosso apoiador e realmente na comunidade, nos anúncios do PVU, eles tão lançando sim, que tá apoiando esse jogo aqui E com isso a gente pode ter pelo menos uma noção ali que não é um projeto tão simples que pode ser coisa grande sim, beleza? Então é bom aproveitar, como sabemos, os jogos no começo Vou tá dando uma passada rápida aqui no site, lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição Vamos lá rapaziada, de cara a gente já vê isso aqui ó, bem animadinho, como se fosse um Bomb Crypto ali Eles tem a bombinha aqui na mão deles, etc E eles dizem um MOBA, mas não sei bem como vai funcionar essa questão de MOBA, vamos lá Sobre o Boomer Party Inspirado no clássico jogo arcade, Boomer Party foi feito para trazer... Eu vou falar assim pra não falar Boomer Party rapaziada Porque eu prefiro falar bem corretão mesmo assim, bem português, carioca, dizer assim Mas trazer o objetivo, porque o foco é trazer o objetivo e clareza pra vocês e não falar bonito Pra trazer a você a experiência MOBA, mais envolvente de todos De todos os tempos, perdão Você também pode jogar e ganhar dinheiro real ao coletar NFT e vendê-los no nosso Marketplace Beleza, show de bola Ou seja, você vai jogar ali, ganhar os negocinhos ali, os itens, os NFT e vender no Marketplace Download, tá dizendo aqui em breve Muita coisa ainda não foi lançada, como eu falei pra vocês Funcionabilidades do jogo Personagens Cacha diferente Cacha, não? Gacha Diferentes personagens NFT com aparência única Deve ser cada NFT aqui com aparência única O tradução ali deve dar um atrolado Equipamento Diferentes equipamentos NFT com diversas habilidades estatísticas Aqui vocês podem ver, tem umas arminhas Chapéu Como se fosse um sapato aqui com rodinha E aqui eu acho que é a bombinha que eles levam na mão, beleza? Battery Arena Torne-se uma lenda através de intensas batalhas na arena Junte-se a torneios abertos para prêmios em dinheiro real Isso é bom Eu acredito que esse jogo vai ser mais uma pegada ali Clash Royale Do que uma MOBA, como se fosse um LOL mesmo O LOL, pra quem não sabe, eu acho que vai ser bem trazida essa ideia Naquele League of Ancient, inclusive vai ter vídeo aí no canal, beleza? Aventura Conduza seu personagem para o mundo da Bomber Party E ganhe recompensas incluindo token e valiosos ativos NFTs Show de bola Aqui tá os personagens, ó Vocês podem ver o personagem, ele tem aqui uma arminha na mão Chapeuzinho, sapato Aqui eu acho que o personagem é como se ele tivesse nada aqui Bem peladinho mesmo Um outro personagenzinho aqui, ó Eu acho que você vai conseguir equipar outros itens Aí eu acho que muda aqui também a aparência um pouquinho do personagem Não sei Beleza Um outro personagem Esse aqui é bonitinho, né rapaziada? Esse aqui tá bem bonitinho Esse aqui tá bem diferente também Show de bola, mano Esse aqui tá bem bonito até A arte, eu gostei da arte Aqui eles dizem alguma coisa, ó Como por exemplo, ó Bomba 12 Deve ser o poder da bomba Essa estamina aqui Não sei o que é isso CSLP aqui, ó 11 e 10 Vamos ver os outros 8 Aqui lá Então parecia ser o mais forte É isso mesmo Adminuindo, ó Aqui deve ser o comum Incomum Raro Épico E lendário Pode ver até pelas corzinhas aqui, ó Uma cor mais neutra Uma cor de Incomum Que eles trazem mais ou menos assim Uma cor de raro Que é um verdinho Épico Que eles sempre trazem roxinho E lendário Que eles trazem amarelo É o sistema do jogo Basicamente ele vai falar que o player Ele pode entrar no mercado Comprar Ou ele pode ter um NFT Jogar pro Play to Earn O Paus NFT Vender os NFT E etc Beleza? Jogar O modo Play to Earn, né Ganhar o token E aqui eles Trazer pro player Vender e etc Aquele ecossistema bem padrão Que eles só animaram ali O roadmap deles tá aqui embaixo Lembrando, ó Aqui a maioria das coisas Tá pra 2022 Porém não tá longe, rapaziada Falar 2022 às vezes assusta Mas a gente já tá praticamente Chegando ao final do ano Se vocês podem ver aqui Gravação dia 1 do 11 Daqui a pouquinho Bate na porta aí Natal, ano novo Então já prepara Tem uma moedinha E uns tokens aí Eu já guardo O SD pra tá trocando aí Pra comprar a roupa do Natal, rapaziada O Tokibum É a moeda nativa do jogo Bem como Espelhado com token FAC Ele permite que os detonadores De token julguem Invistam E também façam parte do jogo É A um montante Total fixo De 300 milhões De token BOOM Beleza Então o token é o BOOM Esse aqui ficou bonitinho A animação dele É Obtenha BOOM Na factory aqui Aí tem uma factory Deixa eu ver qual factory Ele leva a gente Eu acho que é uma factory Própria, né Eu acredito que sim Aí aqui Vocês podem ver Tem bastante informação também Do PVU E etc Beleza Factory Chain Aquela lá do PVU Que a gente conhece Então Show de bola Isso é bom Pra mim é bom Deixa eu ver aqui O símbolo, né O token deles Token BOOM A gente já leu essa parte Com soberanidade do token É FAC Compartibilidade do token Tokens Os tokens BOOM E NFT do jogo Seriam armazenados Na cadeia de fábrica FAC Que é a factory chain Lá de cima Beleza Aquela que você muda lá Pro PVP do PVU Moeda do jogo O token BOOM Pode ser usado No marketplace Para comprar Para compra de personagens E equipamentos Jogue para ganhar Que é o modo Play to earn O usuário pode ganhar Toki BOOM Por meio de participação Em diferentes eventos do jogo Como a battery arena Ou seja Ele vai batalhar ali Como se fosse um Axie Infinity Ali na arena E vai estar ganhando Beleza Interessante também Falar sobre isso aqui Vocês podem ver as cartinhas Aqui Então o modo de jogo No MOBA deles Que eles dizem Vai ser 3V3 E não 5V5 Beleza Vocês podem ver aqui em cima Se prestar atenção Nesse detalhe Aqui tem 3 cartinhas Como se fosse 3 Pessoas diferentes Beleza Aqui ele fala um pouco Sobre equipe E tudo mais Equipe BOOM 20% Vendas ICOI Token 20% Comunidade 10% Recompensa no Axie Tem uns 50% Bacana Aqui por Reservado Para o Play to earn Beleza Aqui está o mercado E o mercado Lembra muito O mercado ali Do Axie Infinity Você pode separar aqui Por parte Está vendo Aqui Base de status Mais ou menos Se você quer um Sei lá Um 13 de bomb Um 11 de bomb O range Que ele vai ter O speed Que ele vai ter Bem bacana Isso aqui Beleza Aqui outras coisinhas Aqui uma ideia De como vai ser Como os NFTs estão E é isso Não tem muito O que falar O que mais chama Atenção É isso aqui O nosso apoiador Que é o PVU Que é um jogo Bem famoso Que já conquistou Muito o público Continua conquistando Fez algumas coisas Mas quem pegou No começo Como eu Foi só alegria Rapaziada Eu não tenho O que reclamar Eu tirei Roy E muito Roy Laleandro Rapaziada Então Não tenho O que reclamar Da PVU Beleza Então estou trazendo Isso aqui para o canal Fiquem de olho Mais um joguinho Para colocar no alerta Que também pode ser Um ganho Bem interessante Se você conseguir Estar na venda privada Prevenda E etc Beleza Então fiquem com Deus O vídeo é isso Se você gostou Desse vídeo Dessa indicação Não indicação de investimento Indicação de jogo Considere estar se inscrevendo No canal Deixando o like Para estar ajudando Um amigo E também comentando Aí abaixo O que você achou E o que você espera Beleza rapaziada Grande beijo No coração de todos Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau